Esse é o Uncapsul e nós vamos falar agora do aumento da gasolina. Exato, vai ter um aumento de 11,45% com o aumento da alíquota do ICMS. É, meu amigo, eu cantei essa pedra, eu avisei lá atrás que ia acontecer isso. Essa notícia foi sugerida por Sorrouba Não Faz, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu avisei isso lá atrás. Quando teve aquele negócio do Haddad voltar com o valor do combustível, voltar com a alíquota federal, eu fiz o vídeo aqui, fim da desoneração dos combustíveis, chega na semana que vem, aumentando a gasolina em 68 centavos. E no vídeo eu falo ali, não, olha só, por enquanto pode parecer pouco. No final o Haddad falou que era 30 centavos, acabou que subiu uns 50 centavos mais ou menos a gasolina. Mas eu falei no vídeo, eu falei, o grande problema dessa história é o seguinte, lá no ano passado, quando o Bolsonaro acabou com o imposto federal sobre a gasolina, ele fez junto com um esforço grande com os governos estaduais também. Então vamos todo mundo baixar a gasolina. O governo federal abre mão do imposto federal e força os governos estaduais a baixarem o ICMS da gasolina. Foi isso que aconteceu e, de fato, abaixou o ICMS da gasolina. A gente teve uma redução grande da gasolina no ano passado, tivemos três meses de deflação. No final das contas, tivemos realmente um resultado excepcional à inflação em 2022. Ela quase chegou na meta, bateu lá 5,7. A meta era 5,5 por pouco que não bateu a meta, o teto da meta da inflação. De qualquer forma, o que eu falei para vocês nesse vídeo aqui? Eu falei, olha só, agora o governo federal voltando o imposto federal, ok, o imposto federal é relativamente pouco. Mas isso tem um valor simbólico grande. Por quê? Porque os estados agora vão falar, ah não, peraí, se o governo federal voltou o ICMS, o imposto federal sobre o combustível, eu quero voltar o meu ICMS também. Era óbvio que isso ia acontecer, eles já estavam querendo voltar ao ICMS antes disso, no momento que o governo federal falou, não, eu vou voltar com o meu preço da gasolina, vou voltar com o meu imposto sobre a gasolina, os estados, ah, então também quero, também vou voltar com o meu imposto sobre a gasolina. E dito e feito, foi isso que aconteceu. O Conselho Nacional de Política Fazendária fixou o valor que será cobrado em 1,45 reais por litro. Isso aí é só o ICMS que vai para o seu estado. Então, ou seja, vai ter um aumento de até 11% na gasolina, quase 10% de aumento na gasolina devido ao ICMS. Isso além daquele aumento que teve lá do imposto federal, porque já teve um aumento lá no início de março, em alguns lugares foi só um pouquinho mesmo, ficou ali em torno de 50 centavos de aumento. Mas agora vai ter mais um aumento também, que pode chegar até a quase um real também, dependendo da região. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas era inevitável. No momento que o governo, o federal, deixou de ter isenção, voltou a cobrar, os estados querem também. Todo mundo quer roubar você, meu amigo. Você é um cara, você é um otário perfeito para esse pessoal. Eles te roubam e você não faz nada. Eles roubam, 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 roubam. Eles roubam seu dinheiro com um monte de esquema de corrupção, com salários nababescos, com empréstimo para paizinho socialista da América Latina, com não sei mais o que. Só torram seu dinheiro e você vai lá, não faz nada, não reclama, não faz nada. Então, eles vão continuar roubando, é lógico, o interesse deles é isso. E o que acontece aqui é exatamente aquela história de que, pô, não, peraí, mas ele está roubando mais do que eu, então eu quero roubar mais também e coisa e tal. Mas estava escrito que ia acontecer isso. Bom, tem uma coisa positiva que ficou dessa história toda, porque, de fato, no meio dessa mudança toda que o Bolsonaro fez, uma das coisas é o valor fixo para o ICMS anual. Então, agora, ao invés do ICMS ser uma fração do valor da gasolina, ele é definido como um valor único ao longo do ano, depois é recalculado no ano seguinte com um valor único também. Então, fica uma coisa mais previsível, porque o que acontecia antes dessa história toda, antes do Bolsonaro? O ICMS era uma porcentagem do preço da gasolina. Então, o que acontecia? Quando subiu o petróleo, subiu o imposto. E daí subia tudo, subia mais ainda o valor da gasolina do que precisaria. Agora, como é um valor fixo, ele fica aquele valor o ano todo. Então, durante o ano, não sobe pelo menos o imposto. A gasolina pode ser que suba, a gasolina pode ser que desça, mas o valor do imposto fica o mesmo. Isso é menos pior. Muito embora, quando chegar no final do ano, vai ter um degrauzinho, porque quando chegar no final do ano, eles vão calcular o novo valor do imposto para o ano que vem. Vai ter um degrauzinho ali, né? Agora, a sorte do Lula, minha e sua, mas principalmente do Lula, é que o preço do petróleo está caindo. Isso daqui era o preço do petróleo lá na época do Bolsonaro. Olha, estava aqui, mais de R$100 o preço do óleo do barril de petróleo Brent. Estava até mais do que isso antes. Já tinha caído um pouco aqui. Estava na faixa de R$100. Com a resolução, com a Europa passando pelo inverno lá no hemisfério norte, o pessoal vendo que a Europa não ia congelar com a falta do gás russo, o petróleo começou a cair. Isso está ferrando a Rússia ainda mais ainda. Felizmente, a Rússia já estava mal das pernas, está ficando pior ainda. Então, começou a cair o valor do petróleo e agora está dando uma caída, outra caída grande. Ou seja, o valor do petróleo está caindo. Isso significa que é possível que a gente não sinta tanto o aumento de imposto aqui. Eu digo isso porque é possível que? Porque, na verdade, o que o Lula está fazendo e os governadores estão aproveitando que o petróleo caiu de preço para botar o imposto e o valor ficar o mesmo. Na verdade, ele até aumentou um pouco o valor. Ou seja, no final das contas, a gente está pagando mais caro num negócio em que o valor está caindo, mas como estão botando mais imposto, a gente não percebe. A gente não está se aproveitando essa queda do valor aqui. Já está em US$78 o barril. Ainda é caro, acho que vai cair mais ainda. Mas, principalmente, sorte do Lula. O Lula está dando muita sorte. Se ele pegasse um aumento do valor do petróleo, como o Bolsonaro enfrentou, com mais aumento de imposto, ia ficar um negócio inviável para ele. Mas vamos ver como é que vai ficar isso daí. Porque vocês sabem, essa situação do petróleo no mundo pode mudar com muita rapidez, com muita facilidade. E é o que eu falo para vocês. O problema é esse. No final das contas, a gente continua pagando caro do mesmo jeito. Com imposto, com gasolina cara, com tudo caro. Abaixa o preço, mas eles não mexem nisso, não. Então, a gente está pagando, o otário paga. Então, para que vai mexer no preço, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Que vai mexer no canal no canal. E se inscrever no canal. Comece aqui no canal. E aí E aí